Olá, eu sou Pedro Hermano, professor de Marketing Digital aqui da Universidade de São Caetano do Sul. Você sabe o que as empresas como Red Bull, McDonald's, Vivo e Magazine Luiza tem em comum? Elas utilizam estratégias de Marketing de Conteúdo. Você sabe o que é? Marketing de Conteúdo é uma estratégia de Marketing que se utiliza de conteúdo para atrair um público-alvo até a sua empresa. Ou seja, todo o material que você disponibiliza gratuitamente para ajudar o seu cliente no processo de compra, e isso de uma forma bem natural e espontânea. Existem várias formas de aplicar e executar uma boa estratégia de Marketing de Conteúdo. Algumas formas podem ser blogs, vídeos, redes sociais, e-mail marketing, textos na internet. Além dessas, diversas outras táticas e ferramentas são utilizadas para atrair o público. Mas para criar Marketing de Conteúdo de verdade é preciso de informação, técnica e, claro, muita estratégia. As empresas mais bem-sucedidas são as que mais investem nesse tipo de comunicação e há uma demanda crescente do mercado. Ainda mais agora, que as pessoas ficam cada vez mais conectadas. Se você quiser saber mais sobre Marketing de Conteúdo, acompanhe nossos vídeos e conheça a pós-graduação em mídias sociais e Marketing Digital aqui da Universidade de São Caetano do Sul. Vejo você lá. Um grande abraço!